Ô Tiago, eu te interrompi, você falou do sapão. Do sapão. Tá. Falei do sapão, tudo tranquilo, sapão, aquela coisa toda. Então tá, agora eu tô muito curioso com o Jô Soares. Ah, eu também. Olha. Eu quero saber logo desse Jô Soares aí. Ele falou ou acelou? Não. Encontrar Jô Soares, quem é do meio, vamos ser, vamos colocar as cartas na mesa, que aqui eu não sou obrigado. Tá, cartas na mesa. Joga as cartas na mesa. Pega aí uma pra você, pega as partes. Todo mundo diz que o Jô Soares é um cara cheio de não me toques, velho. Você não pode nem chegar perto do Jô Soares. Ele recebe todo mundo bem lá no programa dele, mas chegar perto do Jô Soares é coisa, assim, muito complicada. E ele não é tão simpático como aparenta ser. Aliás, essa é uma das lendas. Geralmente os humoristas, eles são... Você chega perto do cara, sua foto... O que você tá falando? Como é que é? Não. Esses humoristas véiaco, entendeu? Da geração, do balança, mas não cai, aquela coisa toda. E aí o nobre diretor, o Ortega, falou assim, Tiago, a gente tem uma missão pra você, que é chegar perto do Jô Soares, conversar com o cara e ainda dar um presente pra ele. Tá. Eu, claro, que levei um presente pro Jô Soares. Claro que eu tentei chegar perto do Jô Soares. Agora, você quer saber se ele foi gente boa comigo? Não sei, será que ele foi gente boa com o Tiago? Olha aí. Espero que tenha sido. Vamos ver a matéria? Fala do VT aí. O Morning Show desembarca em São Paulo pra uma missão, viu? Vamos encontrar o Jô Soares, o rei da caneca. E a gente vai bater um papo com ele, quer dizer, tentar. Porque o Jô Soares, embora entreviste todo mundo no seu programa, não gosta de dar entrevista. Será que ele vai receber a nossa caneca? Ou ele vai deixar a gente falando sozinho? É isso que você confere agora. Olha aí. Já que o espetáculo se chama Três Dias de Chuva, e aí, Jô, será que você vai conseguir fazer chover no palco do teatro? Chove muito, chove loucamente, aquela louca. Chove, traga os seus casacos de chuva. A ação dramática é feita pela chuva e quase que por um balé coreografado pelos atores no meio da chuva. Mas na hora que você coloca texto, a chuva tem que ficar como um pano de fundo. Mas tem o clima de chuva, tem a luz de chuva, tem o ruído de chuva. Tem o tempo todo o ruído de chuva. Interferências. Tem chuva, sim, que o tempo todo se refere em chuva. Se eu falar mais meia hora aqui que tá chovendo, que vai chover aqui dentro, vocês vão começar a olhar pro teto. Porque é tudo uma questão de imaginação. E eu não vou dizer que, mas de vez em quando um personagem entra que parece um pinto molhado. Tem chuva, tem. Ai, meu Deus. Deve ter resfriado também. Eu gostaria de saber de vocês do elenco, como é o Jô Soares como diretor? Ele é muito exigente? É, mas ele é super exigente, da maneira mais inteligente e agradável possível. Temos um regente. Isso é maravilhoso. Isso é genial, na verdade. Porque existe uma contraposição. Você, quando alguém te propõe fazer um gesto de uma determinada maneira, e você não concorda ou não se percebe fazendo daquela forma, existe uma luta, um dilema pra você conquistar aquilo. E às vezes o processo é dolorido, mas o resultado, de modo geral, tem sido até então extremamente prazeroso. É faculdade até de um respeito que tem que existir. Agora, eu não dirijo na base da tirania, eu dirijo na base do convencimento e na base de saber ouvir. Muitas vezes a pessoa tá falando uma coisa que você sabe que não vai dar certo, mas você espera, você escuta, argumenta, pensa bem e diz não. Questionado se as relações entre pais e filhos são complicadas, Jô Soares abriu seu coração e, como em poucas oportunidades, falou sobre a relação dele com seu filho, que sofre de autismo. Eu mesmo tenho um filho que é autista, tem uma série de problemas, alguns problemas que, em certos momentos, até se agravam ou se agravaram. Já é uma condição genética que ele tem. E, claro, que é uma coisa mais difícil pra uma pessoa, você se comunicar com um filho que tem dificuldade em se comunicar com você e com todo mundo. Porque o autista é isso, né? Vive no mundo dele. Mas é uma coisa que você não pode deixar que isso seja o foco principal da tua vida. É também um foco tão importante quanto tudo. Jô Soares, seus fãs querem que você volte a atuar, querem que você volte pro teatro, fazer quadros de humor na TV, como nos áureos tempos de Vivo Gordo. E aí, será que rola? Programas de televisão, programas de quadros, de personagens da televisão, eu não sinto falta, eu sinto saudades. Mas eu não sinto vontade, quer dizer, não tenho nenhuma comissão de voltar a fazer quadros de humor. Sobretudo que no meu programa eu dou vazão a esse lado de humor e de, inclusive, fazer personagens, às vezes, pra pessoa, sempre criando alguma coisa. Agora, no palco, eu sinto falta tanto dos meus espetáculos solos, dos meus shows, que já foram sete, e também sinto falta de fazer um texto, sabe, um teatro com quem eu contracene com alguém. Pois é, mas a gente só queria, nós do Morning Show, a gente é como o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, a gente queria só deixar esse souvenir pra você. Eu não sei se você vai aceitar uma caneca como você. Eu aceito sempre, obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz, viu? Obrigado. E missão dada é missão cumprida. A gente conseguiu entregar a caneca pro Jô Soares, meu velho. Pensa o quê? Que o Morning Show ia regar? Aí, Vini, entregamos, meu velho. Caneca pro Jô Soares. Caneca pro Jô Soares. Caneca pro Jô Soares. Caneca, achei no lixo. O que você achou no lixo? A caneca do Jô Soares. Putz, jura que tá no lixo? Tá lá, lá embaixo. Tá no lixo. Falou? Cinco pessoas. Cinco pessoas. Azul? Azul. Obrigado. Falou. Não deu. Ele falou que tá aqui. Ele falou que tá aqui. Aqui. Putz. Trouxe. Trouxe. Trouxe, ela adora as bruxas. Ficou muito bom. Não, foi legal, foi legal. Não, dessa vez, você cumpriu. Ficou muito legal. Você cumpriu. Não, 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 peraí. Ficou muito legal? Você cumpriu. A sua parte foi feita. Calma, calma. Pelo menos, dessa vez, você não arregou. Foi ótimo. Dessa vez, você não arregou. Ele cumpriu com você. E que bom, porque você deu a caneca e ela voltou. Olha o olhinho. Mas não se faz. Olha o olhinho mareado dele, gente. Olha que dó. Oh, meu Deus. Não, não, não viu. Ai, ele tá chorando. Ai, judieira. Velho. A gente aqui, bora longe. Que trouxa, velho. Você é vocês. Você é escrita porque não é só vocês. Alguém tá dando um abraço. Vai lá. Enquanto abraço. Ai, meu pai. Vai lá. Dá um beijinho, Nani. Não, não. Dá um beijinho, Nani. Ô, Nani. Dá um beijinho, não. Não, não. Como dizia, dona beija. Cada um dá o que tem, o outro come como pode. Pronto, entendeu? É assim, entendeu? Olha, eu acho que você decepcionado, Jô. Você fez sua parte. Você fez sua parte. Ficou muito decepcionado. Você jogou a nossa caneca no lixo. Olha isso. Mas não vai dizer nada. Pelo menos a caneca voltou para o seu devido lugar. E essa aí que você tá tomando, viu? E essa que eu tô bebendo, nem lavamos. Gosto sabor, levas. Nem lavamos. Você não jogou essa caneta fora. Ela não jogou. Não, mas cumpriu, cumpriu. O senhor não fazia isso, imagina.